Carro. Chata. Seu nojento. Estou tentando me concentrar na estrada. Clark, falta alguma coisa. Parem comigo, vocês dois. Eu não quero ter mais uma palavra. Fiquem quietos, os dois. Clark, você está indo a 130. E nem parece... Mais devagar! Por quê? Estamos indo bem. O amor é tão lindo. Não me diga que não. Kulit. Câncer. Kulit. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. I can't be anymore. I can't be the queen. I take a ride on the west coast here. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. Holiday Road. I found out long ago. It's a long way down the holiday road Holiday road Holiday road Holiday road Holiday road Holiday road